Música 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 Vamos ver, vamos ver Chocolo Messo Chema no norma Estás a duvidar Esse banco é bem, você segue esse atré Llegando a rua, que não falha Pensaram que era mentira Llegando a rua, e aí Eu vou sacar a bagaí Batida que vai me matar E aí E aí Batida que vai me matar E aí Olha, 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 acha esta da vida Este mundo é pena Saque esta pena Pô, por favor Pô, por favor Por favor, ou mal Abre o olho, chamando na maia Estás a duvida, esse povo é pena Segue essa pena Ué mame, mangala se esconde e pensa que ninguém lhe vê Que zoque, pongo no pita de quila chamando che Vamos me, nossa temperatura de Niva não está sabendo Choco lo mesmo Chamando na maia Estás a duvida Esse povo é pena Se segue essa pena Abre o olho, chamando na maia Estás a duvida Esse morro é pena Você quer essa pena Conta aqui soler 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 Jogando peço, abro o olho Te mando na maia Estás a duvida, esse mago é pena Pega essa pena São bruxos, são bruxos Não duvida, não duvida Jogando! 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 Jogo, Jogando! Jogando eu mais! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!